Vocês pediram muito e eu trouxe pra vocês a minha receita de pizza tradicional caseira com borda gigante recheada de requeijão ou catupiry. Quer aprender essa delícia? Bem facinho. Na bacia coloquei 250 ml de água morna, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa rasa de fermento para pão, três colheres de sopa de óleo, uma colherinha de café de sal. Misturei tudo e fui adicionando aqui 500 gramas de farinha de trigo aos poucos, coloquei farinha até dar o ponto, que ela não gruda mais nas mãos, dessa forma aqui, volto essa massa pra bacia, deixo ela descansar por 30 minutinhos e aí vou abrir essa massa numa bancada enfarinhada, vou colocar ela na minha forma de pizza que não está untada, deixei a massa pra fora da forma pra fazer a borda recheada aqui de catupiry. Olha que delícia! Dobra a massa aqui por cima do recheio, fura com o garfo e leva pro forno pré-aquecido por 10 minutinhos. Feito isso, é só você colocar o recheio da sua preferência. Aqui coloquei molho de tomate, queijo, presunto, tomate, cebola, azeitona, calabresa e bacon. Levei de volta pro forno pré-aquecido a 200 graus por mais 20 minutinhos, ficou essa delícia, já salva aí pra fazer depois e se quiser receber mais receitinhas como essa, é só seguir a gente. Ancheiro!